Realmente existe essa angústia, quase essa apreensão muito grande em relação a como vai ficar o financiamento da ciência. Eu acho que essa pandemia serviu para mostrar como é que a ciência é importante para o país, como é que o Brasil não pode ficar dependendo de insumos importados da Índia, de equipamentos de proteção industrial importados da China, mas é mais que isso. A economia do Brasil está indo para o brejo, essa é uma recessão fortíssima e nós não podemos ficar diante de uma régua que diz que o fundamental é reduzir a dívida pública, não é o investimento, porque o investimento também reduz a proporção entre a dívida pública e o PIB, aumentando o PIB. E aí E aí E aí E aí Abertura